A justiça brasileira é a mais cara do mundo. É a única no mundo que transmite Sessão do Supremo pela televisão aberta. Ela se compõe de uma casta de ricos, privilegiados, gordos, de tantos penduricários. E essa casta gorda se organiza em torno de um pensamento único. Destruir o PT, prender o Lula e impedir o acesso do povo à democracia. A casta da justiça derrubou a Dilma. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Prendeu o Lula e, se puder, fecha o PT. E, se puder, vai destruir o Ciro ou quem levante a bandeira dos pobres. Realizado esse serviço sanitário, para os leitores da Veja, a justiça precisa legitimar-se para continuar a impedir o acesso dos pobres à democracia. Como? Primeiramente, com a Rede Globo de televisão, instrumento principal e maior beneficiária do bloqueio dos pobres à democracia. Depois, com a aplicação do estratagema que deixou o deputado Eduardo Cunha solto até que ele derrubasse a Dilma. O Supremo e o Janot mantiveram o Cunha no poder até que ele perdesse a serventia. A Dilma caiu e ele não era mais necessário. A Dilma já estava fora do poder, com a ajuda providencial de seu advogado, o Zé Eduardo Cardoso, que não ganhou uma única causa em favor dela e que aconselhou o Lula a se entregar na bandeja para o Moro. Essa mesma estratégia agora será empregada para três tucanos que não têm mais nenhuma serventia. O Alckmin jamais seria eleito presidente em 2018. Ele é uma quimera paulicêntrica. Ele não passa de resende se você subir a Via Dutra. O Aécio, de tanto roubar e de tanto ser chato... Ele falou que era o mais chato que tinha para cobrar. Esse é o mais chato que tem para cobrar. É agora um boi morto no Rio Jequitinhonha. E o Serra, o patrão do Paulo Preto? O Serra rouba desde menino, quando era secretário do Planejamento do Franco Montoro, em 1983. O Serra rouba ininterruptamente há 35 anos e só agora a casta da justiça descobriu. O Serra já pode ser preso. O Serra não passa de um traste que perambula pelo Senado, macambúzio... O Brasil chama Estados Unidos do Brasil. ...como uma luf na papuda. Os três tucanos perderam a serventia. E a casta da justiça precisa sobreviver. O Moro não pode sair na rua, que é estrepitosamente vaiado. O que aconteceria com o Dallagnol se saísse na rua? O que aconteceria com certos ministros supremos se fossem a PUC de Porto Alegre? Fora, Gilmar! Fora, Gilmar! Fora, Gilmar! Essa casta da justiça precisa continuar a operar para impedir que o povo tenha acesso à democracia. E também, se for o caso, para conestar, referendar, conceder o nada consta ao novo golpe de Estado, se houver o risco de o povo ter acesso à democracia. É por isso que essa casta da justiça, agora, precisa dos tucanos. De três cadáveres tucanos. De três cadáveres tucanos.